Olá, Issa Noir, Unite Notícias. Desenvolvido pelo Grupo Tiradentes, através do projeto Sucesso do Cliente, Embaixadores Kirsten Experience é uma capacitação que torna profissionais novos atores para agregar junto à instituição. Para falar sobre esse assunto, recebo nos estúdios a líder do projeto e gerente de sucesso do Cliente do Grupo Tiradentes, Denise Nascimento. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Professora, para a gente começar, eu queria que a senhora explicasse o que significa esse Embaixadores 6X e o que ele representa para a senhora que participou da primeira turma aqui na Unite. Bom, a gente tem esse projeto de sucesso do Cliente que é um projeto inovador no Grupo Tiradentes, né? Ele é um projeto que visa transformar a experiência do cliente, né? E a gente chama de CX justamente porque é Customer Experience, experiência do consumidor, do cliente, no nosso caso, do aluno. À medida que a gente foi desenvolvendo o projeto Sucesso do Cliente, a gente entendeu que um dos pilares mais importantes era capacitar as pessoas para entenderem o aluno, né? Então, esse projeto de Embaixadores, né? Que é uma atividade dentro do projeto de sucesso do cliente, ele é um marco para a gente, né? Na verdade, eu creio que todas as pessoas que participaram, elas entenderam que isso foi uma consolidação do trabalho que elas já vinham desenvolvendo, né? A capacitação de sucesso do cliente, de CX, ela tem 16 horas de duração e nós trabalhamos com 25 pessoas, 25 colaboradores, né? Essas tarefas executadas são por áreas, definidas por áreas, cada um com sua expertise, como é que funciona? São 26 pessoas contando comigo, né? Sim. E a gente trabalha uma agenda, a gente compõe uma agenda e eles todos os dias possuem atividades que vão fazer, dedicar a esse trabalho de escuta. Não é que eles vão pessoalmente atender todos os clientes, até porque a gente tem um time para isso, né? A gente tem equipes de atendimento telefônico, equipes de atendimento eletrônico, né? Via chat, via WhatsApp, via redes sociais, temos atendimentos presenciais. Então, essas pessoas, elas têm uma rotina e que a gente chama de rituais, que são rituais que consolidam esse processo. Então, eles foram capacitados em design thinking, por exemplo. Quando eles começam a identificar problemas do aluno, desenhar se o processo está correto ou incorreto, eles têm uma rotina discutativa dos alunos, eles têm uma rotina de validação e verificação dos índices de satisfação desse aluno. Eles têm rotinas de disseminação, por exemplo, dessas informações dentro da instituição. A gente chama embaixadores por uma correlação em relação a territorialidades, né? Então, cada um desses embaixadores tem o seu território. Então, o território contempla setores do grupo Tiradentes. E essas pessoas são agentes de transformação cultural, mesmo dentro da empresa. Agora, Denise, esse é um projeto que deverá ter vida longa. Como participar de uma futura turma aqui? A gente pretende ampliar o programa, né? Então, a gente vai trazer mais para dentro da área acadêmica, né? Geralmente, as indicações ocorrem por essa atuação e já pelo mindset, né? Pela forma de pensar desses atores. Para você ter uma noção, a gente convoca uma série de pessoas para participar e para ser ouvida e para desenhar com a gente as melhorias dos processos, né? Sim. Dentro desse desenho, algumas delas demonstram já ter um conhecimento prévio, uma sensibilidade, uma empatia já junto com o aluno. Então, a gente conversa com o gestor, porque desse time a gente precisa ter horas dedicadas para fazer isso, né? Então, a gente não pode intervir nas atividades de rotina, de dia a dia dessas pessoas. Então, a gente identifica esses talentos aí dentro dessas atividades que já são aplicadas pelo projeto de sucesso do cliente e a gente faz uma conversa com o gestor e o gestor mesmo indica, né? Quem é que pode ser um embaixador aí. Professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. O NIT Notícias fica por aqui. A você uma ótima tarde e até amanhã.